Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim indicar alguns livros, na verdade são sagas de fantasia com classificação indicativa de mais 10 anos. Ou seja, são fantasias, né, infanto-juvenis, mas que são muito incríveis, porque assim, eu tô cansada de ver as pessoas indicando, né, fantasias de infanto-juvenis que são só Percy Jackson ou Harry Potter. Então a gente precisa conhecer outras fantasias, outras sagas, e tem muita saga incrível, gente, voltada pra esse público um pouquinho mais novo, né. Eu sei que tem bastante gente dessa faixa etária que me acompanha, mas mesmo que você já seja mais velho, né, assim, que você tenha até mais de 18 e tudo mais, eu pelo menos adoro uma fantasia infanto-juvenil, eu amo, gente, sabe, aquelas construções de universo, de ver realmente acompanhar o crescimento dos personagens e tudo mais, é uma coisa que eu gosto muito porque me cria um apego muito maior aos personagens. Então eu amo, né, essas fantasias, apesar de já ser, já ter, né, meus 20 anos aí e tudo mais, então eu tenho certeza que mesmo que você seja mais velho, você vai gostar dessas sagas. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha bastante esse vídeo com os amigos e comenta aqui embaixo qual que é a sua fantasia, né, infanto-juvenil favorita da vida. Pode ser Harry Potter, pode ser Percy Jackson, que são as mais famosas aí, né, mas as que eu vou citar nesse vídeo aqui são maravilhosas e não são tão conhecidas, então espero que vocês gostem e bora lá. Não tinha como eu começar falando de outra coleção que não seja, gente, Terra de Histórias. Essa coleção é composta por seis livros e foi assim, o primeiro livro, na verdade, esse aqui, que é o Feitiço do Desejo, que é o livro que dá início à saga, foi o livro que fez eu me apaixonar pelo universo de literatura e tudo, me apaixonar por livros em si. Eu li ele quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu acho, foi pra um trabalho no meu colégio e eu nunca me esqueço, porque eu, apesar de eu sempre ter gostado de ler desde pequena, eu não era muito acostumada a isso, então foi através de Terra de Histórias que eu mergulhei de cabeça nesse universo, me apaixonei, comecei a comprar vários e vários livros depois. Eu acompanhei o lançamento dessa coleção, porque na época não tinha lançado ainda, acho que os dois últimos, e eu acompanhava ali a pré-venda e tudo mais, louca pra comprar e saber a conclusão da história. Então eu tinha que citar essa coleção perfeita aqui, né, em primeiro lugar, porque ela realmente é maravilhosa. Além de trazer uma história incrível com personagens mega cativantes, ela também, na verdade, é uma releitura dos clássicos dos contos de fadas. E eu sempre amei, né, tudo isso, das princesas e tudo, né, voltado, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, tudo isso que era relacionado à Disney, a contos de fadas, sempre me atraiu muito. Então quando eu descobri essa coleção, eu logo me apaixonei pela história. E nessa saga, nós vamos acompanhar a trajetória dos gêmeos Alex e Connor, que após receberem de presente da sua avó um livro antigo de contos de fadas, eles vão ser sugados para dentro da obra e vão acabar parando no mundo onde todos os contos de fadas são reais, e vão descobrir o que aconteceu depois do Felizes para Sempre. É muito legal a gente reencontrar todos aqueles personagens que fizeram parte da nossa infância nesse livro, e descobrir, né, uma visão do que aconteceu depois do final da história, depois do Felizes para Sempre. Então a gente vai ter, né, ali o que aconteceu com todas as princesas, se elas casaram, se vão ter filhos, com os vilões também, que inclusive tem uma vila marcante nessa história, mas eu não vou te dar spoiler. E é muito legal, sabe? Então tem várias reviravoltas, tem várias aventuras ali que vão acontecendo. Por exemplo, o Lachacãozinho Vermelho agora tem seu próprio reino, a Caixinhos Dourados virou uma fugitiva da justiça, então assim, tem muita coisa acontecendo, tem vários personagens também que, apesar da gente conhecer as histórias meio de longe, eles estão mais explorados aqui, né, são melhores apresentados pra gente. Então eu achei isso muito legal, eu tive a oportunidade de conhecer alguns que eu não conhecia quando eu era pequena, e apreciar, né, novamente aqueles que eu tanto amava, gente, a Branca de Neve, a Bela e a Fera, a Bela Adormecida e tudo mais. Então é muito legal, assim, você ter esse contato de novo com aqueles personagens que marcaram a nossa infância. Além disso, os protagonistas são fantásticos, eu amo os irmãos da Alex e o Connor, porque eles se complementam, sabe? Nenhum dos dois é chato, cada um deles tem uma personalidade. O Connor, ele é o engraçadinho ali do rolê, né, então ele fica fazendo piadinha, sendo sarcástico o tempo todo, e isso vai acabar metendo ele em várias encrencas lá no universo dos contos de fadas. E a Alex, ele é um pouquinho mais nerd, né, mais centrada e tudo mais, então eles acabam complementando um com o outro, e a gente enxerga, né, tudo pelo ponto de vista deles, então acaba que não fica uma leitura cansativa. Diferente de Terra de Histórias, o Castelo Animado foi uma das minhas leituras recentes, eu li ele ano passado, e eu me apaixonei pela escrita, gente, pela leitura e pela toda a história, né, que envolve esse livro. Eu já conhecia, né, a base da história, porque na verdade o Castelo Animado, ele é um filme, né, ele foi adaptado pra um filme da Estúdio Ghibli, que é um dos meus estúdios de animação, né, meus favoritos, eu simplesmente amo, eu acho lindas as animações dele, o traço e tudo mais, e o Castelo Animado é inclusive um dos meus filmes de animação favoritos da vida. Só que até ano passado eu não sabia que ele tinha sido inspirado em um livro, gente, eu fui descobrir isso porque o Box, acho que entrou em promoção, pra quem não sabe, o Castelo Animado, ele é uma trilogia composta por um Box, tá? Eu vou focar no primeiro livro aqui, mas depois eu dou uma explicada, assim, geral pra vocês. Só que eu não sabia realmente que tinha sido inspirado em um livro, então logo que eu descobri, eu tinha que comprar e tinha que ler a história, porque eu já gostava tanto do filme e eu acabei me apaixonando pelo livro do mesmo jeito. Quando a jovem Sophie é surpreendida pela perversa bruxa das terras desoladas, enquanto trabalha na chapelaria da família, ela acaba sendo enfeitiçada e transformada em uma velha de 90 anos. Agora Sophie não vê outra saída a não ser fugir, e vagando sem rumo pelas terras, ela vai acabar na porta dos fundos do Castelo do Terrível Mago Hall, que é conhecido por devorar o coração das moças do povoato. Só que a Sophie não vai ver isso como um problema, afinal ela é uma senhorinha de 90 anos agora, então o Mago não vai se interessar por ela, ou pelo menos é o que ela pensa. E assim começa a nossa aventura, né, em um universo muito fantástico, cheio de seres, né, criaturas místicas, seres encantados, e com uma mitologia muito rica e até bem diferente do que a gente tá acostumado. Sophie é uma protagonista muito legal de acompanhar, eu adoro que a visão dela, né, como uma senhorinha de 90 anos, é muito diferente de você ver. Eu acho a premissa desse livro, na verdade, bem diferente, sabe, a gente acompanhar ela tendo enfeitiçada ali, os pensamentos dela, aí a gente vê as dificuldades que ela vai ter, porque ela deixou de ser uma jovem ali, né, pra passar por todas as dificuldades de uma pessoa idosa, e ao mesmo tempo a gente também, né, acompanha o Hall, que é um mago super egocêntrico e narcisista, mas que ele vai acabar se interessando, né, por tudo que envolve a Sophie, a relação deles é muito engraçada, o tempo todo eles ficam discutindo e brigando, então eu realmente gosto muito da relação deles, eu achei que no livro ela é tão bem explorada quanto no filme, inclusive preciso dizer que o filme é muito fiel à história, eu acho que tem uma coisinha ou outra que foi alterada, né, na produção do filme, mas de resto, assim, né, a base da história tá toda ali, os personagens e tudo mais, então eu super recomendo que você assista ao filme também, mas é claro que o livro tem mais detalhes, tinha algumas coisas que quando eu assistia ao filme eu não tinha compreendido muito bem, né, em relação ao universo em qual a história se passa, e no livro é muito melhor explicado, então tem toda aquela questão dos magos, de por que que eles estão em guerra, né, por que que o país está em guerra, o que que tá acontecendo, qual que é o trabalho desses magos, então não tem só o Hall, e também a gente descobre no livro um pouquinho mais o passado desse mago, o que é muito legal, porque eu adorei, foi uma descoberta muito incrível pra mim, porque no filme isso não é representado, então eu adorei saber o passado dele, descobrir tudo aquilo, foi uma surpresa muito boa. Como falei, a Sophie é uma personagem maravilhosa de se acompanhar, eu adoro ela, ela é uma personagem muito legal, na verdade todos os personagens desse livro, eles são maravilhosos, mas é claro que eu preciso dar um destaque pro Cowsfer, que é o nosso demônio do fogo, porque ele rouba a cena, tanto no filme quanto no livro, é só ele aparecer, gente, que assim, eu dava tanta risada com ele, vocês não tem noção, é simplesmente maravilhoso, os diálogos dele, os diálogos entre a Sophie, o Cowsfer e o aprendiz do Hall, também são fantásticos, então ele é uma fantasia bem divertida de você acompanhar, então ele é voltado assim, com o público um pouquinho mais novo, mas é muito engraçado, é divertido, e tem aquela boa pitadinha de romance ali, principalmente da metade do livro em diante, que é muito legal, eu adoro, o casal principal não tem nem o que dizer, eles são fantásticos, eles saem de um anime to lovers, para um friend to lovers, e ali tem umas reviravoltas muito incríveis de você acompanhar. O Castelo Animado, ele é o primeiro livro de uma trilogia, como eu falei pra vocês, o segundo livro se chama O Castelo no Céu, e o terceiro livro, A Casa dos Muitos Caminhos, porém eu preciso dizer que cada livro ele é independente, você não precisa ler necessariamente nessa ordem, porque cada um dos três livros ele vai ter protagonistas diferentes, o que eu recomendo pra vocês, é apenas que leiam O Castelo Animado primeiro, porque os outros dois livros tem a presença, tanto do Hall quanto da Sophie, nas histórias, então vai ter alguns spoilers ali, tanto no Castelo no Céu, quanto na Casa dos Muitos Caminhos, principalmente nesse último, em que eles aparecem e tem alguns spoilers do que aconteceu depois do final desse livro, mas não necessariamente você precisa ler nessa ordem, não é uma história contínua, cada um dos livros tem protagonistas diferentes, apesar disso, é uma trilogia fantástica, e também assim, o box é lindo, é perfeito, é fácil, um dos mais bonitos que eu tenho na minha estante, e a capa dos livros também é muito bonita, a gente não tem o que dizer, a galera arrasou nessa edição, e também no começo de cada capítulo, tem uma ilustração, então é uma edição muito bem feita, sabe, muito bonita mesmo, pra você ter um estante, além de ser uma história fantástica, assim, aquela fantasia raiz mesmo. E como eu falei no começo do vídeo, apesar das fantasias serem infanto juvenis, nada impede que você, sendo mais velho, possa ler e se apaixonar por esses personagens, e essas sagas, e um exemplo deles, além de o Castelo Animado, que eu li recentemente, né, no ano passado, gente, com 20 aninhos, e me apaixonei pela história, Magistero é outro ótimo exemplo, porque esse livro eu li no começo desse ano, de 2022, né, na verdade eu li a saga completa, são cinco livros, e eu adorei, gente, o tanto que é perfeita essa saga, e ninguém comenta sobre ela, eu fico abismada, porque essa história é fantástica, do início ao fim, cheia de reviravoltas, e vários plot twists, e com personagens maravilhosos, e as pessoas não falam sobre isso, eu queria entender, gente, eu queria entender, até porque Magistero é escrito, né, por duas autoras fantásticas, e muito famosas, a Molly Black, que é autora de O Príncipe Cruel, e a Cassandra Clare, que é autora de Os Instrumentos Mortais, elas juntas escreveram essa saga, que conta com cinco livros, né, que leva o título de Magisterium, e que nos apresenta uma história, assim, que envolve uma colégia, um colégio, né, assim, de magia, e tudo mais, que no comecinho, você pode até achar, que ele é bem semelhante, a Percy Jackson, e a Harry Potter, mas logo depois, você vai ver, que não tem nada assim igual, porque é reviravolta, traz reviravolta, e ele traz também, algumas discussões, um pouco mais maduras, do que essas outras duas, o que eu acho bem legal, porque apesar de ele ser voltado, para um público, né, um pouquinho mais novo, as discussões, são super válidas, de você acompanhar, e, né, e ter essa discussão, falar sobre sistemas. A maioria das pessoas, faria qualquer coisa, para conseguir entrar no magistério, e enfrentar o desafio de ferro, exceto pelo Callum Hunt, durante toda a sua vida, o Callum foi ensinado, de que ele nunca deveria, confiar em um mago, mas a sua missão, de falhar no teste, acaba falhando, e ele não tem outra saída, ele vai precisar, entrar no magistério, um lugar tão deslumbrante, quanto assustador, e é lá, que Callum irá perceber, que o local, não apenas possui, laços sombrios, com o seu passado, mas principalmente, terá um impacto, em seu futuro. Eu preciso dizer, que o que eu mais gosto, na coleção de magistério, é justamente, as reviravoltas, que o livro apresenta. Logo no primeiro da coleção, que é esse aqui, o desafio de ferro, a gente já tem um plot twist, no final, que assim, me deixou impactada, num nível muito absurdo. Eu acho que é um dos melhores, plot twists, assim, que eu já li no livro, né, voltado para um público, mais novinho, né, um livro infantil juvenil, porque ele realmente, é muito impactante, eu fiquei, meu Deus, era algo que eu não estava esperando, que eu não conseguiria, nem imaginar, foi assim, uma sacada genial, das autoras de fazerem isso. Eu achei sensacional, assim, nossa gente, foi muito absurdo, eu terminei esse livro, eu voltei, eu reli aquela parte, aquele momento, porque eu não estava acreditando, naquilo que eu estava vendo. E não só o primeiro livro, mas também todos os outros da coleção, eles tendem, né, a ter várias reviravoltas, e plot twists, ao longo da história, o que torna tudo, muito mais interessante, mesmo que você esteja mais velho, porque gente, é uma coisa assim, que eu ficava, meu Deus, sabe? Então, isso torna a leitura muito, muito fluida, assim, muito tranquila, né, de você acompanhar, e torna também muito mais divertido, porque você fica, a todo momento, esperando que aconteça uma reviravolta, e ela acontece, sabe? Então, as autoras, elas criam uma expectativa, e elas vão lá e entregam exatamente o que prometeram. Apesar das semelhanças com Percy Jackson e Harry Potter, né, por exemplo, toda essa coisa de escola de magia, e também de Percy Jackson, o caso de ter uma profecia, que é atrás, né, de cada livro, não torna a história menos interessante, muito pelo contrário, gente, assim, é só realmente no comecinho que a gente tem essas semelhanças ali, né, e o fato de ser um trio de amigos que protagonizam a história, só que esse trio, ele vai aumentar ao longo da história, né, vai ganhar ali novos membros e tudo mais, e apesar disso, eles não tem nada a ver com os outros personagens dessas sagas. Mas o sério foi escrito na mesma época, mais ou menos ali, que Percy Jackson, né, nos anos 2000, quando realmente estava super em alta, essa tendência de livros de fantasia voltado com o público, né, mais jovem e tudo mais, bem hype de Harry Potter e Percy Jackson mesmo, mas a história, ela se afasta disso logo na metade do primeiro livro, porque toda a magia e todo o contexto, né, ali, tudo que é construído, na verdade, o universo do Magistério, ele é bem diferente do que a gente está acostumado em Harry Potter. Eu achei que a magia explicada aqui, né, a magia do Magistério, ela é muito mais detalhada, muito mais detalhista do que a gente vê em Harry Potter ou em Percy Jackson, então os detalhes ali, eles são muito mais bem explicados, como que a magia funciona, os treinamentos dos alunos, né, do próprio protagonista e tudo mais, então eu achei isso muito legal, porque a gente, de fato, acompanha eles nas aulas, todo o sofrimento ali que eles precisam passar, e não apenas no primeiro livro, mas também nos outros, então eu gostei bastante do universo que as autoras criaram, toda essa questão da magia, de envolver os elementos e tudo mais, e principalmente de envolver metais, né, porque o primeiro é o desafio de ferro e todos os outros eles vão falando de metais, o cobre, o ouro, o prato e tudo mais, cada um tem um símbolo bem legal que a gente vê ao longo do livro, então eu gostei muito da construção de um universo e da magia que eles trouxeram, porque apesar de ser algo que a gente já viu em outros livros, acaba dando um toquezinho diferente pra história. E apesar do protagonista, o Kawa, ele parecia um pouquinho chato no começo, ele tem uma evolução maravilhosa, na verdade todos os personagens tem, né, ao longo dos livros, mas nesse primeiro livro aqui você já se apaixona, tanto por ele, quanto pelos outros dois protagonistas, que é a Tamara e o Arrow, e eu também preciso citar que esse livro tem bastante representatividade, o próprio Kawa, ele tem uma deficiência, né, na perna, então isso é muito legal de acompanhar, porque a gente tem todas as dificuldades dele sendo representada, né, de como que ele ia pras missões, pras aventuras, e ele precisava lidar com esse problema dele, e ao mesmo tempo ele refletindo sobre como ele não queria atrasar os amigos e tudo mais, então isso é um ponto bem legal, eu gostei muito da representatividade desse livro, eu achei que ele apresenta isso bem mais do que outros, né, do mesmo gênero ali, né, que lançaram na mesma época, então ponto super positivo pra essa coleção. E é claro que eu não poderia fazer um vídeo indicando sagas de fantasia infanto de Venice, sem citar uma das maiores e mais conhecidas de todos os tempos, que é As Crônicas de Narnia, gente. O C.S. Lewis é considerado, junto com o Tolkien, o pai, né, os pais da fantasia, então muitas obras atuais são inspiradas tanto em Narnia quanto em Senhor dos Anéis, a gente vê muitas referências, né, a esses livros. As Crônicas de Narnia também é considerada literatura clássica, foi escrita lá nos anos 40, só que apesar disso, ele tem uma leitura, né, uma escrita, na verdade, muito fácil, uma narrativa muito tranquila de acompanhar, e por isso que eu coloquei ele nesse vídeo aqui, né, nessa lista, e também porque é um dos meus livros favoritos da vida. Um detalhe que eu preciso citar também é que, na verdade, As Crônicas de Narnia não é um livro só. Esse aqui é o volume único que eu escolhi colocar aqui pra vocês, porque ele é mais prático de segurar, mas, na verdade, As Crônicas de Narnia, ela é composta por sete livros. Esse aqui tem os sete livros, tá, aqui dentro, por isso que ele é esse tijolo, entendeu? Eu sei que ele assusta no primeiro momento, mas, na verdade, ele é super tranquilo de você ler, porque a Crônica mais longa, eu acho que tem 250 páginas, então todas as outras ficam na faixa de cento e pouquinhas, duzentas páginas, então eles são super curtinhos, assim, é questão de você pegar e ler um por dia, e em sete dias você já terminou a coleção inteira. Outra coisa que eu acho bem legal nesse universo é que cada um dos livros, eles têm protagonistas diferentes, o que acaba tornando a leitura muito mais fluida, porque caso você não goste muito de alguns protagonistas, o que eu acho difícil, porque todos eles são maravilhosos, você no próximo livro já vai estar tranquilo, porque você vai pensar, ah, e no próximo livro já acabou, entendeu? Nem vou mais ver essa pessoa. Por enquanto, eles se reúnem todos, né, porque é tudo interligado ali, mas cada protagonista, né, cada livro tem um protagonista diferente, então você vai acompanhar diferentes histórias. O primeiro livro da coleção é O Sobrinho do Mago, e que, infelizmente, ele não foi adaptado pela Disney, né, lá em 2005, foi o segundo livro, que foi o primeiro filme, na verdade, Mas O Sobrinho do Mago é uma leitura fantástica, porque ele nos mostra a criação de Narnia. Então a gente tem como protagonista o Diggory e a Polly, e a gente vai acompanhar toda a criação do universo de Narnia e tudo mais, e vai descobrir o porquê daquele guarda-roupa, lá no filme, ser uma passagem pra Narnia, né, porquê que aquele guarda-roupa, especificamente aquele armário, ele é, né, uma passagem pra esse universo, pra esse outro mundo. Depois nós temos, então, o segundo livro, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, que foi representado, né, no filme de 2005, produzido pela Disney. O filme é bem fiel ao livro, tá, eu realmente amo esse filme de coração, é muito bonito, muito lindo de você assistir. O livro é um dos meus favoritos, eu sou apaixonada pela história toda, né, a batalha ali, eles lutando contra a feiticeira branca, é muito legal, e também porque a gente acompanha um pouco mais a mitologia e dos seres que fazem parte de Narnia, então a gente tem faunas, sereias ali, né, sátiros, várias criaturas ali diferentes e tudo mais, então é muito legal porque a gente acaba explorando um pouco mais a mitologia desse universo. Já o terceiro livro é O Cavalho e o Seu Menino, que tem como protagonista o Shasta e a Arabes, e esse livro, ele não se passa exatamente em Narnia, ele se passa num país vizinho que é a Calormânia, o que eu acho muito legal, porque o C.S. Lewis, ele aproveitou pra fazer uma construção de um universo muito boa aqui, então a gente tem um mapinha ali, né, pra você se localizar e tudo mais, e aí, apesar da aventura deles terminar em Narnia, é muito legal porque a gente conhece, né, ali tem a parte mais diplomática de como que acontecia as guerras, de por que que eles estavam em guerra com tal país, quem que era os aliados e tudo mais, e também porque esse livro, ele se passa na Era de Ouro de Narnia. Depois nós temos O Príncipe Cáspia e A Viagem do Peregrino da Alvorada, né, consecutivamente, então o quarto e o quinto livro, que foram adaptados pela Disney, depois o sexto é A Cadeira de Prata, e o último é A Última Batalha, que são sete livros no total, aí, né, finalizando as Crônicas de Narnia. Apesar de cada livro ter um protagonista diferente, todos eles se encontram no último livro, né, tem várias referências, são histórias contínuas, então isso é muito legal, sabe, é um universo muito vasto, muito bem explorado, que o autor criou, eu acho maravilhoso isso, sabe, todos os detalhes, ele é muito detalhado, na verdade, apesar de ele ter uma escrita muito tranquila. A Crônicas de Narnia, ele é um livro clássico, né, uma história clássica, aí, porque foi escrita nos anos 40, só que, por ele ser, né, por público infantil juvenil, acaba tendo uma narrativa muito tranquila de acompanhar. Eu li super rapidinho, gente, em questão de, assim, quando eu fui reler, né, na verdade, porque é a primeira vez que eu li, eu li nesse aqui, nesse volume único, mas ano passado, em 2020, em 2021, eu fui reler, né, a história e tudo mais, até pra fazer um vídeo aqui pra vocês, e aí eu reli, assim, gente, olha, eu acho que eu peguei dois livros, e li um em um dia, assim, então é muito fácil, é muito de boas pra você acompanhar, a escrita é muito fluida, muito tranquila, a gente não tem dificuldade alguma, e não tem mais o que dizer, gente, as Crônicas de Narnia tá nessa lista, porque é, assim, é fantasia raiz mesmo, entendeu, não tem o que dizer, assim como o Senhor dos Anéis, as Crônicas de Narnia, inspirou muitos livros atuais, então, é literalmente uma fantasia raiz mesmo, assim, com todos os detalhes, é muito bem escrita, muito bem detalhada, com um universo muito vasto, muito bem construído, e personagens fantásticos, então, super recomendo a leitura desse universo lindo, e é uma das minhas obras favoritas. E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, e que tenham aproveitado aqui algumas das recomendações, três das recomendações não são tão conhecidas, então, espero que você vá atrás, leia e goste dessas obras, e as Crônicas de Narnia, apesar de ser conhecida, muita gente ainda não leu, só ouviu falar, então, espero que todas essas leituras te atraiam, que você goste, pelo menos alguma delas, e comenta aqui embaixo, qual coleção de fantasia, que você recomenda, pro pessoal aí, que você sabe que, apesar de ser maravilhosa, as pessoas conhecem um pouquinho, pode deixar sempre recomendações aqui nos comentários, porque além de eu ler, né, e responder, sempre tá tentando responder todo mundo, você ainda ajuda as pessoas que vêm aqui no vídeo, e querem saber de coleções novas, então, comenta aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente, então, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, compartilha com os amigos, e espero que uma dessas sagas tenha te atraído, boa leitura, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!